Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de funghi seque. Essa receita é muito prática, porque o funghi seque pode ser guardado durante bastante tempo, então você pode tê-la no armário e qualquer hora você resolve fazer um jantar especial e fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de funghi seque, arroz para risoto, caldo de carne, vinho branco seco, cebola, queijo parmesão, manteiga, sal e pimenta do reino. A primeira coisa que eu vou fazer é hidratar o meu funghi. Você pode hidratar o funghi ou com vinho, ou com água morna, ou com algum líquido. Aqui eu vou utilizar metade de água morna e um pouquinho de vinho para deixar um sabor. Então eu vou colocar metade do meu vinho e aí vou completar com um pouquinho de água morna. E agora eu vou deixar meu funghi aqui hidratando por uma meia hora. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Meu funghi já está hidratado, então agora eu vou começar o risoto. Vou derreter metade da minha manteiga aqui na panela e vou dourar minha cebola. E enquanto a minha cebola adora, eu vou dar uma picada no meu funghi. Então eu vou tirar eles daqui com o pegador e vou guardar o líquido, porque a gente vai usar no risoto. E agora eu já vou adicionar o arroz aqui também. Vou dar uma refogadinha nele e aí vou jogar o vinho e aquele líquido que sobrou dos cogumelos. Meu arroz está começando a pegar a cheia no fundo, então eu vou começar a adicionar o meu caldo. Meu caldo já está aquecido aqui do lado, então vamos lá. Vou colocar duas conchas, vou mexendo e aí conforme for evaporando o caldo, eu vou adicionando mais caldo. Até o arroz ficar al dente ou macio da forma como você preferir. Não esquece de sempre mexer seu risoto, para ele ficar bem cremoso. Meu risoto já está pronto, então agora eu vou desligar o fogo, vou adicionar o resto da manteiga e o parmesão. E agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino. Deixei para temperar bem no final, porque o parmesão já é salgado, então você tem que provar o sal. Ficou perfeito esse risoto, muito delicioso. O fung tem um sabor super especial, o fung seco, ele tem um sabor mais forte, tem um sabor muito gostoso. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!